Fala meus amigos, tudo bem? Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês a forma de como funciona um frigorífico com a embaladora a vácuo, certo? De início a gente pode observar o quanto este frigorífico ele é higiênico, com processos e gente capacitadas com instrumentos, uniformes que sejam apropriados para esse tipo de atividade, certo? Nesta parte a gente observa a parte da desossa, onde é pré-determinados por uma ficha técnica os cortes deste turno, também a embalagem a ser extraído o ar, a etiqueta que ela precisa ser simétrica no centro do corte específico a esse dia, né? Também a gente observa que a sala ela é climatizada de acordo com o sistema de inspeção federal do Brasil, certo? Neste momento o colaborador está extraindo o ar, dando assim maior proteção e aumento de prazo vida útil no produto, certo? A gente observa aí que o vácuo já está...